Salve, salve rapaziada pra quem não me conhece, eu sou o Saulo e manos, hoje estamos aqui com um desafio E o desafio será realizado no site Insane, se você ainda não conhece o Insane, o link do Insane tá no comentário fixado Você entrando aqui no Insane, utilize o cupom promocional SAULO, S-A-U-L-L-O, que você ganha 100% de bônus no seu primeiro depósito E usando o cupom SAULO30 você ganha 30% de bônus em todos os seus depósitos Ou seja, primeiro depósito você ganha 100%, se você quiser usar também o SAULO30 você vai ganhar 130% no primeiro depósito Após isso, sempre você usa o cupom SAULO30 que você sempre vai ter 30% em todos os depósitos, pesa a sua vida E aqui tem como depositar por cartão de crédito nacional, internacional, skins, tem também PIX, boleto, lotérica Mano, tem o jeito que você quiser, criptomoedas, do jeito que você quiser tem como depositar aqui no Insane Então vamos lá mano, ó, devia tá nessa rodada O desafio é deixar 25 dólares até 20x pra tentar pegar 500 dólares Aqui ó, a rodada que a gente não foi Olha aí a rodada que a gente não foi É do carai velho, é do carai velho Olha esse mano Velho, ele deixou 100 dólares até 10x e tirou 1000 dólares Mano, olha o cara com um centavo Até quanto será que ele vai deixar mano? Um fucking centavo Vamos ver Caralho, ele sabe de algo Ele sabe de algo velho Vamos tentar fazer 25 dólares virar 500 Já foi Ziquei Ziquei horrores velho Você vai ripar tudo Solão Olha a merda O chat zicando horrores é lógico que vai dar merda Vocês tão zicando eu velho Vocês tão zicando eu velho Não consegue né Mano, a win, a win até 2 Pra gente dobrar nosso dinheiro Puta merda, eu acho que foi no Jeff Save Ok Dobramos nosso dinheiro Agora vamos transformar isso em várias skins de 50 dólares 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 skins velho E eu consegui apostar 100 dólares até 2 de novo velho Ha, mais 100 doll pra conta, tá bom, tá bom De pouco em pouco né mano Vai que vai mano Vamos ver mano Joguei mais 50 doll nessa parada Poderia parar agora com 50 doll na conta Poderia Poderia parar agora com 150 doll na conta Poderia Mas não parei Olha como que a minha cadeira deita bastante velho Lá em casa a minha deita até lá embaixo velho Tá galera, tamo com 400 dólares Tamo com uns 400 dólares velho Será que agora vai até altíssimo? E o mano de 1 centavo tá lá e nem fodendo que vai dar um 100x de novo velho Mano, o cara com 30 centavos fez uma K de 14 dólares 30 centavos virou 15 dólares praticamente na verdade Ah, pra que que eu fui nessa rodada velho? Não, não vou meter o Johnson não velho Eu ia mandar a win até 2 velho Eu ia mandar a win até 2 Eu ia me amar velho Eu ia me lascar pra caralho velho Velho, eu não tô nem vendo velho Eu vou ter que recuperar esses 400 doll que não perdeu velho Eu vou ter que recuperar esses 400 doll que não perdeu Olha o que eu vou fazer velho Doideira, com certeza Recuperemos, recuperemos papi Recuperation Recuperamos Nós fizemos um empréstimo, mano E agora Respeita Que nós vamos sair daqui com uma faca de 1.000 doll Puta merda O mano foi com 1.000 doll também velho Filha Ok, ok Pra gente ir embora velho Pra gente ir embora Pra gente ir embora O site não quer que a gente vá embora velho Ok, ok De novo Caralho, é teste pra cardíaco Thank you, God God, God velho God velho Mano Vamos deixar isso aqui de saldo Deixa eu ver se tem alguma coisa Doppler Interessante pra gente pegar Mano, vamos pegar essa Doppler Vamos ver se ela vem Se ela vier, eu acho que ela vem Safira Ruby Ou Black Pearl Erro Ela não tá disponível Eu tô ligado Essa skin tá no site É uma cota, velho Mano Se a gente for parar pra pensar mesmo A gente começou com 400 dólares Eu fiz empréstimo para mim mesmo Com o saldo que eu tenho aqui no site Que é o pagamento pelos vídeos É, eles me pagam em saldo E eu posso tirar o que eu ganhar Então tudo que eu ganhar é meu Porém, se eu gastar todo o saldo E não gravar os vídeos Eu tenho que colocar meu dinheiro Pra gravar o vídeo Então basicamente é isso E vamos fazer o seguinte, velho Vamos trocar essas três skins Por uma Uma Karambit Case Hardened É isso que a gente vai pegar, irmãos A gente vai pegar essa Karambit Case Hardened Minimal Wear Se essa faca vier Blue Jam Aí eu tô dando essa merda Tá dando isso pra algumas skins E não tá dando pra outras Então eu não sei o que pode ser isso, velho Nessa esqueletão É, vamos ver qual é da fita, né, mano E vamos pegar essa AK também, velho Vamos ver se uma das duas vem A skin não está disponível para retirada Vamos ver se a AK vai vir A AK veio, show Vamos torcer pra essa AK vir Blue Jam, velho Opa, que chegou a AK A AK chegou Minimal Wear Com quatro adesivos nela Vamos ver se ela vale alguma coisa, velho Ó, mano O cano dela tá bem azul Mano, ela é uma Gold Jam Calma Vamos ver no jogo, velho Eu vou aceitar essa aqui Vamos ver se ela é realmente uma Gold Jam Mano Mano Tem Overpay É Gold Jam, certeza Estão falando aqui no chat que é Gold Jam, velho Seu pattern é 539 A Gold é 538 Tira os adesivos que tu vai ver que ela é Gold Jam É um tiro, velho Foda-se Caralho, velho Olha a quantidade de Gold que tem nela, velho Irmãos Olha a quantidade de dourado que tem essa AK Velho do céu É o oitavo melhor pattern para Gold Jam O Bigodoni está falando aqui O Bigodes, na verdade É raríssima essa AK, velho É o oitavo melhor Caralho Velho, ela é muito douradona mesmo Olha isso Isso aqui é muito linda, irmão É muito Gold Velho, olha isso Velho, ganhamos uma AK47 Gold Jam Raríssima Olha a quantidade E olha o cano dela full blue, velho Chama no rei do profite Chama 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 no rei do profite, irmão Estão falando no chat que essa AK tem um Overpay de 1200% nela, velho Olha isso Coloca um adesivo dourado na parte azul Na parte azul não, no cano Fechou, vou colocar Vamos ver aqui Qual adesivo é o colo, hein? Da Dragon Lore, irmão Da Dragon Lore aqui Caralho, parece que o dragãozão está soltando Está soltando o dourado na AK, saca? Mano, aqui está então a nossa AK Gold Jam nova craftada, irmão Sério, cara Eu gostei demais dessa casinha Deixa aí nos comentários o que vocês acharam dela, irmão Do nada a gente ganhou isso aqui, irmão Do nada Aí a gente volta aqui para o Insane e acabou de dar um 134X, irmão Pera aí, velho Vamos tentar pegar outra case harded então Mano, dá para a gente solicitar essa Classic Minimalware E dá para a gente solicitar também a mesma Classic Só que Fuel Tested Stat Track Vamos solicitar essas duas, velho Vamos ver qual vai ser da fita Vamos ver qual vai ser da fita Se uma delas vem, sei lá, Blue Jam ou Gold Jam Ih, essa skin aqui não tem mais no momento Essa daqui tem, boa Opa, temos uma skinzinha nos esperando para aceitá-la Chegou a Classic Minimalware Vamos ver como é que ela está, velho Inspecionar no jogo Good luck, velho, good luck Velho, eu vou pegar só para fazer o kit de Blue Jam, velho Vou até fechar o Insane, galera O link do Insane está no comentário fixado Esse site é maravilhoso Para combinar com a casinha, velho Ela é a 788 Float dela veio 014 Faquinha Ah, não é tão... Ah Velho, o backside está legal, hein, velho Está bem douradão, irmão Gostei, gostei Agora o backside tem uns detalhes no meio que dá uma estragada Mas está ok, está ok, está ok E já vem como Estamos aqui para puxar a casona como Gold Jam da pura, velho Tá porra Mano, é com a imagem dessa cá que eu vou fechando o vídeo por aqui Muito obrigado por todos que assistiram o vídeo Se você puder deixar aquele like, tamo junto Eu venho nessa Um beijão do solo para todos vocês E fui Tamo junto, mens Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau.